Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutos, opa, 5 minutos de guerra no canal 3Duz E hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto bem interessante que está super na moda Não necessariamente só no mundo dos board games, que é o gamification O que significa você gamificar alguma coisa, você transformar em jogo uma coisa que não é Um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente fala de gamification Que jogue aí a primeira pedra, quem quando criança e até mesmo quando adulto Nunca andou na rua tentando não pisar nas linhas Ou, por exemplo, às vezes você tem um piso ali com um certo padrão ou com um certo desenho E aí você fala assim, ah, eu não posso pisar em tal lugar Se eu pisar em tal lugar eu perdi, ou se eu pisar na linha eu perdi E aí você vai ali meio que desviando, ou você cria um padrão Ah, se eu pisar nesse aqui primeiro eu não posso, depois eu tenho que alternar as cores E aí você cria na sua cabeça às vezes uma brincadeira ou uma regra E aí aquela atividade que é andar na rua ou onde você estiver Ela passa a ficar mais interessante Por quê? Porque você está transformando uma atividade cotidiana num jogo Você está inserindo regras dentro daquele ambiente Para tornar aquela atividade mais interessante, mais estimulante E aí você pode criar ali, oh, se eu conseguir chegar em tal lugar, então eu ganhei Então você cria pequenos objetivos muitas vezes, né? E aí torna aquilo ali muito, muito mais interessante Então o gamification ele é isso É você pegar uma tarefa do dia a dia e você transformar aquilo num jogo Eu vou dar um exemplo aí Que está sendo muito utilizado em sites onde você tem uma interação social E aí você tem, por exemplo Vamos por um fórum, alguma coisa assim E aí, por exemplo, toda vez que você vai e manda uma mensagem no fórum Você recebe alguns pontos ali pela sua participação Você vai e responde, você ganha alguns pontos pela sua participação Você tem ali um like ou uma avaliação positiva dentro da sua... É para uma mensagem que você mandou Você também recebe uma pontuação Ou, de repente, você está dando like em alguém Então, por você estar tendo o trabalho de ler e avaliar Você também recebe um pontinho ali Então, qual que é a ideia? É você premiar o usuário ali do seu sistema Quando ele faz uma ação que você quer incentivar E você pode fazer com que ele perca pontos, no caso Quando ele faz alguma ação que você não quer que ele faça Por exemplo, a pessoa passou tanto tempo longe Ele vai perder alguma coisa Ele perde um bônus Ele deixa de fazer um combo Então, assim, o gamification é uma forma de tornar Aquela atividade ali de interação, por exemplo, no fórum Numa coisa mais interessante Aí você pode dar premiações Você pode ter um ranking Você pode, sei lá, ter um ranking semanal Ter um ranking geral, mensal, anual, etc Você pode ter um... Como é que eu posso dizer? Você pode ter premiações, que são os famosos badges Então, assim, a ideia do gamification é o quê? É você transformar em jogo uma coisa que não é Premiando, de alguma forma, ações que você quer incentivar E, digamos assim, tirando pontos Ou tirando vantagens de ações que você não quer incentivar E, assim, essa ideia do fórum Eu acredito que talvez vocês participem de algum sistema Ou de alguma coisa que tenha essa característica já Então, por isso que eu estou comentando por ser familiar Mas você pode estar usando a gamificação Em qualquer outra parte da sua vida Seja para você conseguir, por exemplo, ter uma alimentação melhor Fazer mais exercício Por exemplo, conseguir estudar para uma prova Um concurso que você esteja fazendo Se você está assistindo aqui o canal Provavelmente você gosta de jogos Então, pega aquelas coisas na sua vida Que muitas vezes são entediantes Tenta transformar num jogo Certo? Então é isso Vamos falar mais sobre isso no canal Mais pra frente Fica ligado E até mais! E até mais!